Música Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O faturamento da indústria cresceu e o nível do emprego ficou estável. As informações são da pesquisa Indicadores Industriais, divulgada hoje pela Confederação Nacional da Indústria. O repórter Paulo La Sálvia traz mais detalhes para a gente ao vivo. Olá, Paulo. Boa tarde mais uma vez. Voltamos aqui do Palácio do Planalto. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Roberto, os dados divulgados nesta segunda-feira pela Confederação Nacional da Indústria confirmam os dados divulgados na última sexta-feira pelo IBGE, quando o Instituto demonstrou que a economia brasileira cresceu no terceiro trimestre deste ano em relação ao segundo trimestre e um dos setores que puxou esse crescimento foi a indústria com 0,8% de elevação neste período de comparação. Pois bem, nesta segunda-feira, a Confederação Nacional da Indústria divulgou também um estudo. Neste estudo, existem seis indicadores e cinco deles mostraram uma variação positiva em outubro na comparação com setembro e o maior destaque é o faturamento da indústria, que teve um crescimento de 1,7% na passagem de setembro para outubro, o que demonstra essa continuidade do crescimento na produção industrial brasileira. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, daqui para frente a tendência é que esse crescimento se estabilize, isso por conta da redução dos estoques e do aumento da capacidade instalada da indústria. Um outro fator que pode demonstrar e confirmar esta perspectiva, esta análise da CNI, também se encontra na divulgação do PIB pelo IBGE na última sexta-feira. Na última sexta-feira, o Instituto divulgou que a formação bruta de capital, ou seja, os investimentos no país, cresceram no terceiro trimestre deste ano em relação ao segundo trimestre e o crescimento foi de 1,6%. Isso não ocorria desde o terceiro trimestre de 2013. E quando mais máquinas e equipamentos são compradas pelos industriais, isso significa que a produção na indústria deve se dinamizar ainda mais nos próximos meses. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Informações bem positivas, obrigado, Paulo. E olha, ainda sobre a economia, o boletim Focus do Banco Central com as projeções do mercado financeiro mostra esta semana que a expectativa de inflação de 2017 continua caindo e agora é de 3,03%. Para o crescimento da economia, a estimativa subiu para 0,89%. E não teve alteração na projeção da taxa básica de juros, a Selic, que permanece em 7% para o fim do ano. A produção nacional de petróleo em outubro totalizou 2,627,000 barris por dia, aumento de 0,1% em relação ao mesmo mês em 2016. Já a produção de gás natural foi de 115 milhões de metros cúbicos por dia, um aumento de 5,6% em relação ao mesmo mês de 2016. 62 bilhões de dólares. Essa é a marca do superávit da balança comercial no acumulado de janeiro a novembro. O resultado é o maior da história e, de acordo com o governo, mostra o potencial do Brasil no mercado internacional. Só em novembro, as exportações brasileiras ultrapassaram as importações em mais de 3 bilhões de dólares. Quem detalha os números é o repórter Pablo Mundin. Em novembro, a balança comercial brasileira registrou superávit, ou seja, as exportações foram maiores que as importações, com um saldo de 3,5 bilhões de dólares. As exportações dos produtos básicos, como milho, soja, carnes e minério de ferro, aumentaram mais de 26%. Ao todo, as exportações no mês de novembro totalizaram 16 bilhões de dólares. Já as importações somaram 13 bilhões de dólares. De janeiro a novembro, o saldo é de 62 bilhões de dólares. Uma marca inédita desde o início da série histórica, ou seja, em 29 anos. Os meses de dezembro são meses que, por tradição, têm superávites consideráveis. Então, nós esperamos um resultado positivo, novamente, com aumento de exportações e importações, e que nos levará para um encerramento do ano com um saldo na balança comercial entre 65 e 70 bilhões de dólares. O Brasil comprou mais bens de capital, como maquinários. Segundo o governo, isso demonstra a retomada do investimento no país. O aumento das importações, que é de aproximadamente 10% no ano, é um resultado direto da retomada do crescimento da atividade econômica brasileira, que faz, então, com que se tenha uma demanda maior e, por consequência, um aumento também maior das nossas importações. Esse exportador de soja tem acumulado resultados positivos no campo. Praticamente tudo o que produz é exportado para os Estados Unidos e China. Para ele, o setor do agronegócio tem papel essencial nos dados positivos da balança. Praticamente toda a soja brasileira é exportada. Então, ela vem sustentando o Brasil. O agronegócio, como um todo, vem em 50% do mercado de trabalho. Embora a gente não tenha tanta receita, muito dinheiro é envolvido, como compra de insumos, produção de adubo, produção de óleo de soja, produção de carne. Toda a base é sustentada no agronegócio. São mais de 51 milhões de jovens no Brasil. Isso significa que 27% da população tem entre 15 e 29 anos. O governo está atento a essas pessoas e, por isso, criou ações voltadas para a juventude. Uma delas é o programa Brasil Mais Jovem, que inclui diferentes projetos do governo federal e que, a partir de agora, vão ser aplicados em vários municípios por meio de parcerias. O secretário nacional de juventude, Francisco de Assis Costa Filho, esteve no programa Por Dentro do Governo e detalhou algumas dessas ações. Segundo o secretário, o Brasil Mais Jovem é um programa que reúne mais de 90 ações voltadas à juventude. Entre elas está o ID Jovem, ou Identidade Jovem, que completa um ano no dia 6 de dezembro. O programa amplia o acesso à mobilidade e à cultura e já atingiu meio milhão de jovens em todo o Brasil. É um programa voltado para jovens de 15 a 29 anos, que tem renda familiar de até dois salários mínimos. Ele garante acesso à meia-entrada, que é o pagamento da metade do preço no circo, no cinema, no teatro, no parque de diversão, qualquer show artístico, esportivo ou cultural. E garante também passagens interestaduais gratuitas. E quem tem Identidade Jovem também tem a isenção da taxa de inscrição do Enem. A secretaria deve divulgar no dia 11 de dezembro a edição de 2017 do Índice de Vulnerabilidade Jovem, que serve como parâmetro para a aplicação de políticas públicas. Nós vamos fazer a atualização desses índices com três dimensões. Nos municípios com mais de 100 mil habitantes, nós vamos trazer as variáveis de contexto socioeconômico, pobreza, permanência na escola, acidentes de trânsito, violência urbana. São 304 municípios no Brasil que terão esses números apresentados. E também a questão da violência para jovens negros. E a novidade desse ano é a vulnerabilidade das jovens mulheres. Ainda durante o programa Por Dentro do Governo, o secretário anunciou para janeiro o lançamento do Plano Nacional de Desenvolvimento de Startups para a Juventude. O objetivo é inserir mais jovens no mercado de trabalho. O Por Dentro do Governo é um programa da TV NBR e conta com a participação de emissoras de rádio de todo o país. Nós ficamos por aqui. Para rever as reportagens é só acessar o nosso canal no YouTube. E toda a programação também está na página da NBR na internet. Continue aqui com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Jornal do Governo Federal.